Ela é doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Ceará, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba e pela Universidade de Cadiz, Espanha. É vice-presidente da ABEC, professora do Centro de Educação da Universidade Estadual de Ceará, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas. Líder do Grupo de Pesquisa, Práticas Educativas, Memórias e Oralidades. Editora da revista Educação e Formação, pesquisadora produtividade CNPq. Bom, boa tarde a todos. Retomando a nossa programação, depois do Coffee Break, dizer que é uma alegria receber todos vocês aqui nessa tarde. Nós vamos dar agora início à nossa mesa sobre indexação. A gente entende que a indexação muitas vezes é um gargalo para muitos editores. Então, a gente tem aqui, para brilhantar a nossa tarde de hoje, três pessoas que são expertes em indexação e avaliação de periódicos. Então, é com muita alegria que eu gostaria de chamar para compor a nossa mesa a Débora Dias, da Clarivete. Débora Dias... Bem-vinda, Débora. Graduada em Arqueologia, Engenharia de Software e Administração de Marketing, possui mais de 30 anos de experiência em suporte e treinamento, atuando desde 2007 na Clarivete Analytics. Ela participa de conferências e simpósios na área de bibliometria e análise de produção científica. Débora vem, né, aí há longos anos colaborando com a BEC, por isso nosso agradecimento, e não só, né, nos ensinando a como qualificar os nossos periódicos. Obrigada e seja muito bem-vinda, Débora. Gostaria de chamar também a Denise Pérez, da Cielo. A Denise é bibliotecária, coordenadora do processo de indexação de periódicos da Cielo Brasil, graduada em Ciência da Informação, com habilitação em Biblioteconomia, pela Prontífica Universidade Católica de Campinas, mestre em Ciência da Informação pela USP, e ela possui larga experiência na área de Ciência da Informação, indexação e avaliação de periódicos. Muito bem-vinda, Denise, é um prazer ter você aqui conosco. E agora, para completar essa mesa da tarde maravilhosa, eu gostaria de convidar a Sueli Iano, da Bireme. A Sueli Mitico Iano, ela é bibliotecária, supervisora da área de Fontes de Informação e Referências da Bireme, OPAS, OMS, coordenadora da Base de Dados Lilacs, mestre em Biblioteconomia pela Prontífica Universidade Católica de Campinas, e aluna do MBA sobre Data Science para Marketing, na Escola de Propaganda e Marketing. Atua com o desenvolvimento de metodologia de gestão da informação em saúde e gestão de bases de dados e boas práticas para indexação de periódicos científicos. Seja muito bem-vinda, Sueli. Bom, gente, então, nessa tarde, nós temos essas três maravilhosas mulheres. Aqui nós temos, então, uma mesa 100% feminina, coordenada por mulheres. E, para iniciar, então, a nossa fala e o nosso diálogo, nós trouxemos algumas perguntas para conhecer um pouco melhor esse nosso público maravilhoso que está nos assistindo. Então, eu gostaria, por gentileza, que vocês fizessem a captura do QR Code, da primeira pergunta que vai ser disponibilizada, porque, a partir dessas informações, as nossas palestrantes, elas vão poder direcionar melhor as suas falas a partir das informações que vocês vão nos fornecer. Então, por gentileza, é o primeiro QR Code, eu vou sair do meio, para não atrapalhar a leitura. Em quais desses indexadores sua revista já está presente? E aí estão as opções. Scopes, Web of Science, Redalic, Latindes, Cielo e Doage. Legenda Adriana Zanotto A gente tem um número significativo já de revistas, de editores aqui com as suas revistas indexadas, e em menor quantidade a indexação da Web of Science, seguida da Scopes e, posteriormente, da Cielo. Então, os nossos resultados nos mostram aqui que dessas bases mais universais, que atendem a todas as áreas do conhecimento, a indexação tem sido mais difícil na Scopes, na Web of Science e na Cielo. E aí, por isso, não é à toa que nós estamos aqui com a Débora Dias e a Denise para falar um pouquinho sobre isso. Pode, por gentileza, rodar a nossa segunda enquete? Aqui a gente pergunta para vocês quais indexadores você ainda almeja para a sua revista. Em qual desses indexadores a sua revista ainda não está e que você gostaria que ela estivesse, ou seja, que você pretende submeter a sua revista a este indexador. A gente tem que ter um monte de setores mais almejados ou desejados pelo público que se encontra aqui presente a Scopes, em primeiro lugar, seguido ou quase empatado da Web of Science, posteriormente a Cielo. E aí é preciso também a gente marcar representatividades de outras bases ou indexadores que são específicos de cada área, como o Lilex, PubMed, PsicoInfo, o Eric da Educação, o SPEL da Administração, dentre outros. Que é óbvio que tem uma procura um pouco menor em relação às bases que abarcam todas as áreas, mas que também é uma procura extremamente significativa, porque ela é específica de cada área do conhecimento. Muito obrigada pela informação de vocês. Agora, por gentileza, rodando a outra pergunta, que eu entendo que... que ela vai gerar... 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 O que é o multilinguismo? 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 Então, vamos lá. Chamo agora, para iniciar a nossa fala, a Débora Dias. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Eu, mais uma vez, estou aqui no evento da BEC, sempre é um prazer, já há anos, nem me lembro quantos, melhor a gente não comentar quanto tempo faz. Mas a ideia aqui, eu tenho uma apresentação, inclusive, que está um pouco extensa, eu vou tentar ser rápida, meia hora, para poder apresentar isso, mas estou à disposição de vocês, não só no final das perguntas, mas hoje, depois do evento, à noite, para quem quiser conversar sobre qualquer coisa que a gente mencione aqui. A gente vai falar sobre processo de avaliação e critérios de seleção das revistas para entrarem na coleção principal da Web of Science. E, como subtítulo, eu coloquei, na prática, o que uma revista precisa fazer para entrar na Web of Science e mais, se manter na base. Porque não é só entrar, é continuar lá. Então, o processo de indexação, os critérios que são avaliados, são avaliados para entrar, são avaliados para continuar e é um processo único. Então, se a revista entra na Web of Science, ela já está automaticamente no processo para entrar no JCR e, portanto, ter o seu fator de impacto. Então, não são processos diferentes, não são processos complementares, é um único que acaba acontecendo. Bem, começando a falar da Web of Science, que eu acho que é uma base que vocês todos conhecem, é uma base global de citações, totalmente independente, de maior credibilidade do mundo. E, justamente, a nossa ideia, enquanto empresa, a Clarivate, é deixar muito claro que esse processo para análise das revistas serem indexadas e continuarem dentro da Web of Science, é um processo seletivo e muito claro de como é que isso acontece. É feito por editores especializados que são internos do nosso corpo editorial, então, não é nada externo, não é nada que seja terceirizado. E os nossos princípios são de objetividade, seletividade e dinâmica da coleção. Bem, a coleção da plataforma da Web of Science, ela se compõe de vários elementos. Não são só revistas científicas, mas são também bases de dados que têm livros, que têm conferências de proceedings, que têm parte de patentes. Então, é toda uma gama de informações e de bases que compõem a nossa plataforma. Quando a gente fala de Web of Science, é essa a plataforma, só que, dentro dessa plataforma, a gente tem uma base específica, que é a coleção principal da Web of Science. Que, normalmente, quando a gente chama de Web of Science, passa a ser só essa base, a coleção principal da Web of Science. Essa base, ela é composta de subcoleções de revistas científicas, de conferências e de livros. E todo o processo para a entrada das nossas revistas dentro dessa base, passa por um processo único, onde eu analiso 28 critérios, que são critérios de qualidade e de visibilidade. Eu gosto de chamar visibilidade, não impacto, para não confundir com fator de impacto, mas, na prática, é o impacto também. Bem, esse processo, ele é analisado totalmente internamente, pelo nosso corpo editorial. Não existe nenhuma terceirização em relação a isso. Esses editores que fazem parte do nosso corpo editorial, que fazem essa análise, são totalmente independentes. Então, eles não têm afiliação com editoras, com instituições. Têm um background, mas não têm, presentemente, essas associações. Cada editor é específico pela área que ele conhece. Esses dados dos periódicos são coletados diretamente por esse corpo editorial. Então, não é nenhuma informação que é enviado, que depende. Você, quando abre um processo para a sua revista ser analisada, para ser indexada na Web of Science, você vai dar todas as informações de como é que esses dados vão ser capturados. E o corpo editorial vai ser responsável pela captura desses dados. Nós não usamos algoritmos. Então, não é nada, assim, automaticamente feito. A análise é feita por esse corpo editorial, que, obviamente, são vários grupos diferentes para cada área do conhecimento. E, também, todos esses editores, eles vão analisar todas as revistas a partir desses 28 critérios para indexação. 24 desses critérios são critérios de qualidade e 4 deles de visibilidade. Quando eu faço essa análise desses critérios, então, quando você... Ah, eu sou uma revista que eu quero entrar na Web of Science, como é que eu faço? Você vai entrar, existe um site nosso, que nessa apresentação vai ter até os links todos, onde você vai abrir um processo, que é o Publisher Portal, o portal da editora. Você vai abrir o seu processo dando todas as informações que são solicitadas da sua revista. A partir desse momento, vão começar a ser analisados os 28 critérios que nós consideramos, divididos em quatro fases, quatro etapas. A partir do momento que vai se passando de uma para a outra, a revista vai evoluindo e entrando em situações que vão ser indexadas dentro da base. Então, você tem ali em cima as três subcoleções de SCIE, que é a de Ciências, depois Ciências Sociais, depois de Artes e Humanidades, e você tem abaixo a subcoleção do Emerging Sources. Emerging Sources são aquelas revistas que estão entrando, angariando visibilidade. Na verdade, se a sua revista, quando abrir o processo de pré-indexação, estiver de acordo com os 28 critérios, todos eles, nas quatro etapas, para ser indexada, dependendo da área dela, ela vai para Ciências, Ciências Sociais, Artes e Humanidades. Se ela estiver de acordo com os 24, não os 28, mas 24 dos 28 critérios, a sua revista entra no Emerging Sources, que é, digamos, essa primeira etapa, mas a análise vai continuar acontecendo, para ver se a sua revista consegue angariar visibilidade. Visibilidade pode ser traduzida por citações recebidas. E, a partir desse momento, num prazo que pode ser um ano, ou pode ser um monte de anos, porque não existe um prazo mínimo para a sua revista receber citações a ponto de passar dessa etapa inicial do Emerging Sources para Ciências, Ciências Sociais ou Artes e Humanidades, mas o processo acontecerá. Ou seja, você não precisa abrir um prazo. Ah, minha revista está no Emerging Sources, preciso fazer alguma coisa? Não. Você precisa olhar para a sua revista e ver a visibilidade que ela tem, comparar com outra revista da mesma área que esteja na Web of Science e ver qual é o patamar de citações que essa outra revista recebe, aquela que está lá, para comparar com a sua, para ver o quanto você tem que crescer. Quais são os seus artigos que você recebe mais citação? De que temática? De que autores? Ah, é com colaboração internacional, não é? De repente, você pode convidar um autor que tenha visibilidade para trabalhar com outro autor que publica na sua revista para alavancar mais visibilidade? Pode. São ações que você deve tomar enquanto editor para justamente trabalhar com essa visibilidade. A partir desse momento, então, os journals que estão de acordo com os critérios, os 24 de qualidade, entram no Emerging Sources, os que atendem todos os 28 já vão direto lá para Ciências, Ciências Sociais e Artes e Humanidades. As revistas que estão no Emerging Sources, que ganham visibilidade, vão para Ciências, Ciências Sociais ou Artes e Humanidades, mas também acontece o contrário. Uma revista pode estar de acordo com os 28 critérios, está lá em Ciências, Ciências Sociais e Artes e Humanidades, e ela pode perder quatro, algum desses quatro, critérios de visibilidade, que significam citações. E ela pode ir, voltar, ou descer, se preferir, para o Emerging Sources. Da mesma forma, se dos 24 critérios de qualidade, a revista perde um deles, ela sai da base. Quando a revista sai da base, eu não indexo mais o conteúdo dela dali para frente, mas aquele conteúdo, enquanto ela era elegível, permanecerá dentro da base. Então, isso é algo também muito importante que a gente tem que deixar muito claro. Então, existe toda uma dinâmica que acontece em relação a essa indexação e essa permanência e essa mudança de subcoleções dentro da base. E vamos falar, então, de uma maneira um pouco rápida, dos 28 critérios ao todo que a gente vai considerar. São 24 critérios de qualidade e quatro critérios de visibilidade, divididos em quatro etapas. Uma etapa inicial, que é uma triagem inicial, depois uma triagem editorial, depois uma avaliação editorial, e, por último, a avaliação de visibilidade. A revista tem que passar por cada uma dessas etapas. E essa passagem é automática, se tudo está acontecendo de acordo. E vamos ver, quando não acontece de acordo, quais são esses tempos que existem entre eles. Então, a triagem inicial. A minha revista não está indexada na Web of Sites, fui lá no site do Publish Portal, abri o processo, botei todas as informações da minha revista, que está lá, um formulário, pedindo. Nesse momento, eu vou me certificar que a identificação do periódico não é ambíguo, eu vou ter o acesso, que você vai falar lá, como é que eu acesso esse conteúdo e os contatos. Quais são esses pontos que eu vou analisar? Cada um desses é um dos 28. Então, o ISSN, título do periódico, a editora do periódico, a URL, isso é o online, que eu tenho que acessar, uma maneira de eu acessar o conteúdo, é aberta, então me dá o link. Ah, não, não é aberta, é por subscrição, eu vou ter que ter uma maneira, o corpo editorial vai ter que ter uma maneira de acessar o conteúdo lá pelo site. Então, você vai fornecer um login, ou alguma coisa assim. A presença de política de peer review, nesse momento, é dizer que tem, eu não vou ainda analisar qual é. E eu também, de princípio, não importa se ela é aberta, se ela é anônima, não importa. Eu preciso saber que existe uma política de peer review. Eu quero um detalhe de contato, a quem eu vou procurar, o pessoal do corpo editorial vai procurar, caso necessite de alguma informação. E... Na verdade, deixa eu voltar. Essa triagem inicial, ah, eu abri o processo, mas, de repente, a informação do detalhe de contato, o pessoal do editorial entrou em contato comigo, da revista e disse o que eu fiz. Desapareceu aqui. Não sei o que eu fiz. Ah, voltou. Aí eu preciso complementar. Você complementa a informação e não tem embargo. Então, qualquer um desses critérios aí, que, de alguma maneira, foi mandado uma informação para você, dizendo que não está de acordo, precisa complementar, você complementa, mas não tem embargo. Você complementa e o processo segue. Segunda etapa, a triagem editorial. A triagem editorial vai determinar se o periódico, ele deve ser considerado para a próxima etapa. E, nesse caso, eu vou analisar as práticas editoriais básicas. Se o conteúdo da revista está de acordo com a linha editorial que está sendo informada da revista, que tem que estar também em conivência com o título da revista. que esse título e os resumos dos artigos estejam em inglês. Ah, eu preciso publicar em inglês? Não. Você pode publicar em português, mas tem que ter o título do artigo, tem que ter a palavra-chave, tem que ter o resumo em inglês. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Claro que você publicar em inglês é um facilitador para a leitura. Facilitador para a leitura significa possibilidade mais concreta de ser citada. Então, mas não é obrigatório. Informação bibliográfica em caracteres do alfabeto romano. Isso daí, às vezes, dá uma confusão, as pessoas ficam na dúvida. Como assim alfabeto romano? Não pode estar em sânscrito. A bibliografia não pode estar em ideograma chinês. Não pode estar em árabe. Tem que estar alguma coisa escrita no alfabeto que é o alfabeto romano. A, B, C, D. Então, na prática, a informação bibliográfica vai estar no idioma que tiver. Eu estou citando um artigo que está, sei lá, em italiano. Eu posso estar escrito lá o artigo em italiano, mas eu não posso, por exemplo, um artigo que seja árabe e está com uma escrita árabe ou um ideograma chinês. A clareza de linguagem, que tem que estar alinhado com o conteúdo que você diz em relação à publicação que você está pretendendo, em termos da sua revista. Pontualidade e volume da publicação. Ah, posso publicar? Tem que publicar em determinada frequência? Não. Um número por ano? Você está publicando em modo contínuo? Não tem problema. Essa decisão é sua. A única diferença é que, se você me diz que ela é semestral, o corpo editorial vai querer encontrar um número novo a cada semestre. Tem que estar de acordo. Então, isso tem que ser seguido, essa pontualidade. A funcionalidade do site, tem que estar tudo muito bem explicitado dentro do site, com o formato do periódico. A presença de uma declaração de ética. os detalhes da afiliação do corpo editorial, os detalhes de afiliação dos autores. Isso tem que constar quando dá publicação. E, se você, se você, de alguma maneira, tem alguma dessas informações que não estão de acordo, pode corrigir nessa primeira avaliação aqui. Não tem embargo para uma resubmissão. Mas, se você acertou uma vez e, novamente, o corpo editorial te informa, aí está faltando não sei que outra informação, um ano de embargo. Então, tenha sempre muito cuidado quando você passar essas informações. Passando dessa etapa, vamos para a etapa número 3, que é uma etapa que já vai avaliar um pouco mais detalhadamente a qualidade, para verificar se o alinhamento do título e do escopo está de acordo com o público que você, na linha editorial da revista, já declarou no site. E, qualquer um desses indicadores que eu falar agora, que você não esteja de acordo, o meu embargo é de dois anos. Então, por isso que eu sempre falo assim, você é uma revista nova, quer fazer submissão para o Web of Science? Primeiro, dá uma olhada nos 28 critérios. Vê se está tudo de acordo. Aí, quando você abrir o processo, é muito melhor, porque a possibilidade de alguma coisa não estar de acordo, que vá te atrasar por conta desses embargos, não vai acontecer. Então, validação das declarações do periódico, peer review, aí eu vou querer saber exatamente qual é a política, seja ela qual for, uma composição do corpo editorial, quanto mais internacionalizada for a área que a sua revista se dedica, mais eu vou querer ver isso no corpo editorial e nos autores. relevância do conteúdo, detalhes sobre financiamento, obviamente, se existirem, que seja declarado quando dá publicação do artigo, adereça aos estándares da comunidade, de acordo com a comunidade, da área do conhecimento que você trabalha, a sua revista se dedica, a distribuição dos autores, de novo, quanto mais internacionalizada a área, mais essa internacionalização deve estar presente nessa distribuição dos autores, citações apropriadas, a literatura pertinente. A partir do momento que você passa nessa terceira etapa, terceira etapa, você já está no Imagens Sócias, já passou pelos 24 critérios. Agora, a gente vai para a quarta e última etapa, avaliação editorial. Na avaliação editorial, eu vou analisar os quatro últimos critérios, que são os critérios de visibilidade. Para quê? Para identificar os periódicos mais influentes da área. E aí eu vou analisar as citações e também a singularidade do conteúdo. Faço análise comparativa das citações, das citações dos autores, mesmo os autores que publicam na sua revista, publicando em outras. Avaliação das citações do corpo editorial, também publicando em outras revistas, tanto quanto a sua, e conteúdo significativo para a área do conhecimento. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque, muitas vezes, você tem uma revista que é superespecializada numa temática, e ela tem uma importância regional muito grande, justamente por causa daquela temática. Mas, se comparada com outras revistas da mesma área dela, mundialmente, talvez ela não tenha tanta visibilidade, não receba tanta citação, mas ela é tão especializada, tão importante regionalmente, que, de repente, ela pode ser indexada justamente por essa diferença, por essa singularidade que ela tem. Pode ser algo interessante para você identificar a linha editorial que melhor se adequasse, se adeque à sua revista. Então, se a revista passa pelos quatro critérios, vai direto para ciências, ciências sociais, artes e humanidades. Se ela não passa pela última etapa, que são aqueles quatro últimos critérios, ela vai ficar no Imagens Sócios. Vai ficar ali para sempre? Não. Eu vou continuar analisando aqueles quatro critérios. e aí, de repente, ela vai do Imagens Sócios para ciências, ciências sociais ou artes e humanidades. Da mesma forma que o contrário. Ela pode perder algum daqueles quatro critérios e ela vai para o Imagens Sócios. Se perde um daqueles 24, aí ela sai da base. As reavaliações. Então, se a revista entrou, seja no Imagens Sócios, seja lá nas flagships, que a gente diz, as de Ciências, Ciências Sociais e Artes e Humanidades, eu tenho as reavaliações priorizadas para os periódicos que se identificam que têm uma atividade de citação maior. E essa monitoração é feita diretamente. Então, você não precisa abrir um outro processo. Abrir o processo uma vez, ela já vai passar por tudo. E sempre quando uma revista entra na Web of Science, ela já é elegível entrar no JCR, o que significa que ela terá o fator de impacto. O processo de reavaliação, ela começa, então, nessa etapa da triagem editorial, e os periódicos reavaliados na qualidade, elas entram na avaliação também dessa etapa anterior da triagem editorial. A qualidade das revistas, ela é, portanto, monitorada permanentemente. Então, muitas vezes o editor diz, ah, consegui entrar na Web of Science, estou tranquilo. Não, vai continuar sendo analisada a revista, para que ela continue. Então, o processo, ele é permanente. E aqui a gente vai ter, nessa apresentação, que vai estar disponibilizada para vocês, já está aqui com o pessoal, tem vários links para vocês depois acessarem, e como eu disse, eu hoje estou à disposição de vocês. O que eu quero enfatizar aqui, nesses últimos minutos que eu devo ter? Algumas mudanças que aconteceram no JCR, que saiu em junho, que foi referente a 2022. E vai ter um pouquinho mais de mudança no próximo JCR, que vai sair em junho de 2024, que vai ser referente a 2023. Bem, as mudanças que a gente fez, é que agora tem fator de impacto para tudo quanto é revista, que está dentro da coleção principal da Web of Science, em ciências, ciências sociais, artes e humanidades, e também no Emerging Sources. Isso fez com que mais de 9 mil revistas entrassem, principalmente do Sul Global, com o incremento também de revistas open access, embora open access não seja algo que a gente direcione. A revista pode ser open access, pode não ser. Essa é uma informação complementar, não é determinante a nada. Com essa expansão, o que acontece? Principalmente, a gente quis deixar bem claro para os usuários, as revistas com qualidade, talvez não com visibilidade muito grande, aquelas que estão no Emerging Sources, mas, principalmente, para ser um indicador diferencial de revistas predatórias e não predatórias. Então, uma revista que está dentro da Web of Science, esteja ela em qualquer subcoleção, ela está sendo reconhecida como não predatória. E essa edição do JCR, já o de 2023, que está referente a 2022, vocês devem ter notado que o fator de impacto agora tem uma única casa decimal. Por que isso? De propósito, agora a gente tem um monte de revistas que estão empatadas na mesma posição. E qual o objetivo disso? Fazer uma coisa que a gente está falando há anos, que não usa só o fator de impacto para identificar a qualidade de revista, usa outros indicadores, porque um indicador só não é o suficiente. Então, agora, com muita revista empatada na mesma posição, vai ter que ter um olhar para os outros indicadores, para poder comparar muito mais. Aí, aqui a gente diz quais foram os nossos objetivos. A partir da edição, então, de 2023, os fatores de impacto das revistas, eles são calculados para todas, as que estão dentro da subcoleção. E uma coisa que vai acontecer, justamente pelo fato do fator de impacto ter uma única casa decimal e ter muitos empates, é que os quartis e os percentis vão acabar sendo influenciados por isso. Quartil, normalmente, era o quê? Divide por quatro a lista das revistas por ordem decrescente de fator de impacto. 25% era o primeiro quartil, 25% segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Só que agora, com um monte de empate, esses quartis não são mais tão equânimes, eles não são mais tão iguaizinhos, estão divididos por quatro. Você tem uma quantidade de revistas que pode ser maior em um quartil do que em outro. Então, você tem que usar outros indicadores para poder, justamente, analisar melhor, diferenciando. E com esse único decimal, e esse é o nosso objetivo. Aqui, para finalizar, o portal do editor. O portal do editor é gratuito, qualquer editora, não é editor-pessoa, mas editora responsável pela publicação de uma revista. Pode ser uma editora comercial, pode ser uma editora que é editora da universidade, que é responsável pela publicação da revista, ela pede um login para esse portal do editor, e, nesse portal do editor, ela vai poder submeter toda e qualquer revista que seja de responsabilidade dela para abrir um processo para indexação dentro da Web of Sites. Sugiro sempre que olhe esses 28 critérios antes de abrir o processo, para não cair nessas situações de embargo, que, às vezes, acaba te atrapalhando em termos de tempo. Então, aqui você submete a revista, coloca as informações todas, que são informações que são aqueles indicadores, que eu vou analisar naquelas quatro etapas, e aí vai correr o processo. É rápido? Leva um ano e meio, pelo menos. Estamos tentando trabalhar com um prazo de um ano, mais ou menos, um processo que corra rapidinho, passe por todos os indicadores para a revista ser indexada. Mas, por hora, um ano e meio, às vezes, dois anos. Nessa apresentação, como eu disse, vários links. E também, além do tempo que a gente vai ter aqui para as perguntas, eu vou estar aqui hoje, só vou embora amanhã. Então, já estourei o meu prazo. Mas estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Débora é sempre muito didática, e traz sempre informações muito importantes para que nós continuemos vigilantes com as nossas revistas. Eu estou uma boa fiscal do tempo, porque a professora Sueli vai precisar se ausentar às seis horas, pontualmente. Então, eu peço desculpas por isso. Deni, quer passar para ela primeiro? Pode ser, então. Então, Sueli, por gentileza, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a oportunidade. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui na Beckmeeting apresentar a Lilacs. Então, é uma grande alegria. Queria agradecer a direção, toda a diretoria da Beck, por essa oportunidade. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre os critérios de indexação de periódicos da base de dados Lilacs. E, para começar, onde eu... Aqui. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a própria Bireme, já que a Bireme é um centro de referência da Organização Pan-Americana da Saúde, que tem como missão contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países da América Latina e Caribe, por meio da democratização do acesso, publicação e uso de informação e conhecimento e evidência científica. Por que isso é importante? Porque a Lilacs tem também uma missão diferenciada de outros tipos de bases de dados, como o Web of Science ou mesmo o Cielo. Porque nós estamos falando de uma área bastante específica, que é a área da saúde, mas que nós, sim, temos o fim de prover informação, artigos, pesquisas, para a continuidade da investigação científica, mas também nós temos uma outra missão, que é responder as necessidades de saúde pública dos países da América Latina e Caribe. Então, por isso, nós temos critérios que são um pouco mais, digamos assim, abarcadores, se é que eu posso dizer dessa forma, nós ampliamos um pouco mais, somos menos restritivos em termos da avaliação dos periódicos e da coleção como um todo, para que nós possamos conseguir identificar dentro dos países da América Latina o maior número possível de pesquisas que são feitas com qualidade e que provavelmente não devem estar em outras bases de dados. Bom, seguindo adiante, a LILAX, ela não é só uma base de dados, ela é todo um ecossistema que compreende várias instituições de vários países da América Latina e Caribe. Hoje nós temos, dentro da base de dados LILAX, 26 países cobertos, com literatura científica e técnica, e em cada um desses países, nós temos coordenadores nacionais que são responsáveis pela avaliação desses periódicos e pela coleta mesmo, a identificação dessa documentação que vai ser enviada para a LILAX. Além disso, nós também temos a questão do acesso. Então, se o periódico, por exemplo, ele é impresso, é possível carregar ainda, dentro da plataforma da Bireme, os textos complexos. Na verdade, é necessário carregar, porque nós temos como princípio que, uma vez que o usuário vai acessar o portal, ele tem que acessar o artigo que vai ser pesquisado. Tudo bem? Bom, além disso, também, nós somos uma metodologia de gestão da informação. E, por sermos uma metodologia de gestão da informação, temos também uma plataforma em que podemos gerar outras bases de dados que adotam a metodologia LILAX. Então, os mesmos campos de dados podem gerar não só a base de dados LILAX, mas também outras bases de dados de âmbito nacional e temático. Bom, aqui é só uma linha do tempo, porque a Bireme tem mais de 50 anos, e a LILAX tem mais de 35 anos, tem 38 anos agora. Só que, na verdade, é uma base de dados até mais antiga, porque ela surgiu como índex médico latino-americano. Então, deve ser uma das bases de dados mais longevas que existem, ainda mais de áreas especializadas, se nós pararmos para pensar. Então, vou só passar rapidamente aqui, que nós temos aqui dentro do ecossistema de informação em saúde da América Latina e Caribe, diversas bases de dados em diversas amplitudes, digamos assim, diversas coberturas. Nós temos as bases de dados nacionais, as bases de dados regionais, e aí nós incluímos a LILAX, que é a América Latina e Caribe, e também bases de dados de âmbito global. Por quê? Porque nós temos, na própria Biblioteca Virtual em Saúde, a base de dados MEDLEN, o repositório da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, por esse motivo é que nós temos aqui, não só a literatura latino-americana, mas também a literatura mundial aqui. Aqui, para vocês verem, aqui só para vocês conhecerem, esse aqui é o portal da Biblioteca Virtual em Saúde, e nós temos, além desse portal regional aqui, mais de 60 outros portais nacionais e temáticos de diversas áreas da saúde. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque, como nós temos a metodologia LILAX, nós temos a base de dados LILAX, que também pode ser complementada com essa outra literatura que responde às necessidades de saúde pública. E eu coloquei ali no cantinho, ali à direita, os dois últimos prêmios que nós ganhamos, que o prêmio CHOICE foi conferido pela IFLA, International Federation of Library, alguma coisa, Association, deve ser, reconhecendo o portal que nós criamos para a Organização Mundial da Saúde, na qual LILAX é a que representava a literatura latino-americana, e que era sobre COVID. Então, durante a pandemia, foi criado esse portal com toda a literatura Medline, pré-printes, além de LILAX e das bases de dados dos escritórios regionais da OMS. Então, tinha o escritório da África, do Leste Asiático e tudo mais. E o último que eu tenho aqui embaixo é uma... reconhecendo toda a metodologia da LILAX e da Biblioteca Virtual em Saúde como uma boa prática de cooperação sul-sul. Bom, agora eu vou entrar e falar da LILAX. Por que isso tudo foi importante eu falar? Justamente porque nós estamos falando de uma base de dados que, sim, ela é específica, ela é América Latina e Caribe, mas ela amplia bastante o espectro de visibilidade e de resposta em saúde pública. Então, nós temos hoje, isso é base de dados em saúde, mais de um milhão de artigos de periódicos, mais de um milhão de registros, de documentação na área da saúde. Desses, 800 mil são artigos de periódicos. Então, sim, a grande maioria das publicações inseridas na LILAX é de artigos de periódicos, mas nós também temos tese, dissertações, livros e monografias e literatura cinzenta. Principalmente essa documentação governamental, planos de saúde, estratégias de saúde tão importantes para a resposta em saúde. Também tenho destacado aqui, eu não estou apontando porque eu não sei, aqui que aponta? Não sei, ali, aqui. Agora acho que eu aprendi a apontar. A gente tem alguns tipos específicos de estudo aqui também, que são para a resposta, que a gente fala que é evidência para ação. Resposta em saúde pública. Então, guias de prática clínica, ensaios clínicos controlados, revisões sistemáticas, avaliações econômicas e avaliações de tecnologias sanitárias. Então, esses quase 38 anos que nós temos hoje em dia, já recebemos contribuição de mais de 800 centros cooperantes, que são, em sua maioria, bibliotecas, mas não só, são bibliotecas das instituições da área de saúde. 26 países e 39 países de publicação. Bom, esse aqui é o portal da Lilacs, 38 anos, 29 anos, 904 periódicos hoje em dia, 320, creio que 320 são do Brasil. Deixa eu seguir mais um pouco à frente. Aqui, a cobertura idiomática, nós temos, a grande maioria são artigos, documentação em espanhol e português. Tipos de documentação, como a gente já tinha visto, os artigos de periódicos são os mais, o que nós mais temos dentro da base de dados. Aqui, tipos de estudo, isso aqui é uma estratégia de busca, então, mais nós temos aqui estudos prognósticos, fatores de risco, estudos observacionais, os outros tipos ficam um pouco mais para baixo, tudo bem? Só coloquei aqui os primeiros que apareciam aqui nos nossos clusters. E principais assuntos, atenção primária à saúde, síndrome de imunodestria, saúde pública, qualidade de vida, por aí vai. Então, por que a Lilacs é importante? Se nós pararmos para pensar na principal base de dados na área de saúde, hoje nós temos somente 79 periódicos que são dos países da América Latina e Caribe. Desses, 50 são brasileiros. Então, a gente tem uns 300 títulos a mais do Brasil que cobrem a produção científica dos nossos países aqui da América Latina. Coloquei aqui dos outros países, a Argentina tem 7, Chile tem 3, Colômbia 5, México 11, Peru 2 e Porto Rico 1. Os outros países não têm. Todos os outros a gente tem dentro da Lilacs. Além disso, Lilacs é a base de dados que representa a região da América Latina e Caribe no Global Index Médicos, que é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, na qual a região da América Latina e Caribe é representada pela Lilacs. E a metodologia Lilacs, todo esse modelo de gestão que nós mantemos, vai estar sendo utilizado para a gestão da informação nessas regiões. Além disso, também temos recomendações, por exemplo, da Cochrane Library, como se você vai fazer uma revisão sistemática, se você vai fazer um ensaio clínico, você precisa da informação local, do contexto local, para que você possa verificar se realmente a prática ou a intervenção é adequada à região. Aqui também provee dados para o RICIT, também é indexada dentro do Epistemônicos e na McMaster University, que é da área de evidência em saúde também. E aqui, no ano de 2022, que são os últimos dados que a gente tem, a gente teve aqui mais de 22 milhões de acessos, aqui no portal como um todo. Mais de 22 milhões de acessos em 2022, páginas visitadas 55 milhões e usuários, 14 milhões de usuários. Bom, agora falando sobre a seleção como um todo, a seleção de documentos. Então, saúde, sempre vai ser área de saúde, principalmente voltado para objetivos de saúde nacionais e regionais. Aqui eu coloquei dois, o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é do nível mundial e a Agenda de Saúde Sustentável das Américas na nossa região. Cobertura cronológica. Antes, a gente tinha uma limitação até 1982, mas agora a gente não tem mais essa limitação. E a cobertura é de documentação publicada nos países da América Latina e Caribe. Isso quer dizer que, se existe produção científica sobre a América Latina ou qualquer país da América Latina, mas que foi publicada na Europa, no Japão ou qualquer outro lugar do mundo, não vai estar na Lilacs. Só está na Lilacs o que é publicado aqui nos países da América Latina e Caribe. O conteúdo deve estar disponível. A gente coloca aqui como acesso aberto, mas a gente sabe que a gente ainda tem em vários países da América Latina, não temos todos os requisitos de acesso aberto cumpridos, mas pelo menos o acesso ao documento precisa ser provido. Vou seguir aqui adiante. Para outros tipos de documentos, a proveniência é a mais importante das... Outros tipos de documentos, quero dizer, livros, teses, dissertações. A proveniência da instituição que publica essa documentação é o que mais reconhece o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Além disso, pareceres de especialistas, quando for possível. Aqui só um histórico também da evolução dos nossos critérios. A última foi em 2021, ali eu coloquei 2020, foi a regional. E nós temos os critérios publicados aqui, que traz todo o delineamento necessário, inclusive questões de comitê que nós temos. Entrando especificamente, então, nos critérios de seleção de periódicos, mérito científico sempre vai ser o principal ponto para a entrada da revista dentro da Lilacs. Como que isso é feito? Através de uma avaliação por membros de um comitê de avaliação e seleção de periódicos. Está bom? Então, nós temos que ter pelo menos 50% de artigos originais dentro do periódico. Recomenda-se que as revistas já aceitem pré-prints também. Acesso aberto aqui. Nós temos também feito várias capacitações para que os editores possam implementar, não somente o acesso ao documento, mas também licença criativa e comas, uso de dói, adoção de dói e outros requisitos mais. O que mais? ISSN atualizado, com dados atualizados, porque toda a documentação que nós temos é baseada no portal do ISSN. Periodicidade e pontualidade. Recomendamos que as revistas sejam publicadas em fluxo contínuo. E a periodicidade mínima é semestral. Mínima. Tem uma quantidade, no caso dos periódicos brasileiros, o mínimo, a memória vai faltar agora, eu acho que são no mínimo 20 e recomendados 60 artigos por ano. Acho que é isso aqui, deixa eu passar para o próximo. Também, as palavras-chave, nós recomendamos se adote o vocabulário DEX, para ser normalizado. Utilizamos regras de indexação, códigos também utilizamos de país e de idioma do ISO. Recomendamos também que as revistas tenham número dói e que os autores também adotem números persistentes. A gente coloca aqui o Orcid, mas pode ser outro também. Aqui, licença, tipo de licença, a partir de CC-BAI ou CC-BAI-NC-SA, mas o que nós recomendamos por enquanto nos critérios é o CC-BAI. Preservação digital, há uma recomendação para que as revistas adotem. E agora também, mais recentes, que são os metadados descritivos que permitam a coleta de dados da revista. Isso é para que a gente consiga ter não só o acesso aos artigos de periódico, pelo PDF, só por humanos. A ideia é que a gente consiga que também a leitura possa ser feita por máquina. O que mais? Há normas específicas que nós recomendamos aqui, essa que todo mundo conhece, ou não, se não for da área de saúde. É a norma Vancouver, que é publicada pela International Committee of Medical Journal Editors. A autoria, há uma recomendação dentro dessa ICMJE, mas também nós estamos recomendando a definição da autoria segundo a taxonomia da CREDIT. Com relação a questões de ética, recomendações de ética em pesquisa pela COUP, a forma de apresentação, o resultado da pesquisa, qual é a melhor forma de apresentação. Então, existem várias diretrizes práticas, para que a gente possa, os autores e editores possam publicar, por exemplo, as revisões sistemáticas, ensaios clínicos, e informes de casos, existem várias diretrizes que estão disponíveis aqui nesse portal da rede Equator. Também, com relação à integridade em pesquisa, existe essa norma, norma não, é uma boa prática, recomendação de Singapura, e também recomendamos que sejam adotadas ferramentas de detecção de plágio e reprodutibilidade da pesquisa. Acho que não apareceu aqui, mas também nós incluímos a questão de disponibilidade dos dados de pesquisa. Porque, assim, dentro da nossa metodologia, a gente tem um formato de dados também, que possibilita que nós possamos incluir nos metadados, link para o dado de pesquisa, se há uma retratação, ou uma errata, ou uma expressão de preocupação, também é possível, se foi retirado do ar, por exemplo, devido a uma retratação, a gente tem formas de fazer o link para essa documentação. Dentro da metodologia. Com relação à endogenia, aqui também, endogenia do corpo editorial, ou seja, concentração, concentração institucional, até 40%, na verdade, 40% de concentração institucional, corpo editorial, corpo de revisores, os membros que fazem a revisão por pares, e também de autoria. Mas, principalmente, corpo editorial e revisores por pares. A autoria, ela é a mais complexa, já que depende muito de quanto a revista recebe de artigos, manuscritos para avaliação. Revisão por pares, divulgação da lista de avaliadores, no caso da revisão por pares, a maioria, acredito, deve estar como duplo cego, mas a gente recomenda também que gradativamente migrem para avaliação aberta. Na área de saúde, também, nós temos os registros das pesquisas, antes de elas serem realizadas efetivamente. Então, nós temos uma plataforma para registro de ensaios clínicos, principalmente para que se possa identificar, por exemplo, pesquisas que, ou que tenha resultado negativo e que não é publicada no final. Então, é mais para esse monitoramento do que é efetivamente pesquisado e do que é efetivamente publicado, o que tem uma grande diferença aí. Também o registro das revisões sistemáticas na base de dados próspero e cadastro nessas base de dados específicas. Os critérios estão disponíveis aqui no site da Lilacs. Ainda tem um monte de coisa para falar, mas já acabou o tempo. Só para, então, falar um pouquinho mais sobre o comitê de avaliação, esses aqui nós temos oito membros representantes, três deles estão aqui hoje, dentre eles o professor Sigmar, é nosso membro do comitê da Lilacs. Também temos o professor Adé Hilton, que é representante da área de ciências biomédicas. Temos representante André Luiz Felipe Rodak, que é da área de educação física. A professora Edna também está aqui hoje, medicina clínica e cirúrgica, e aqui as outras representantes. O mais novo membro é a professora Mari Sandra Carlotto, que é da área de psicologia. Bom, então, basicamente, o que o membro do comitê faz? Ele faz avaliação dos periódicos, reavaliação, quando necessário, para a emissão de parecer de mérito científico, e também recomendações de melhoria para os critérios da Lilacs. Essas são as etapas da avaliação da Lilacs, então temos uma pré-avaliação de escopo e formato, que é basicamente, muitas das coisas que a Débora falou, se no corpo editorial está com a filiação, se dentro da autoria também tem a filiação, então são vários aspectos que parecem que não, mas são bastante importantes, então isso a gente também avalia. Avaliação de formato endogenia gera três outros relatórios. O relatório retrospectivo é de submissões anteriores, também há um período de um ano entre uma submissão e outra, então se em um ano foi reprovado, tem que esperar um ano para que possa resubmeter o periódico. A avaliação do mérito científico é feita por meio de relatórios de citação, a gente faz a conferência na coleção Cielo e também no Google Scholar. E pareceres também, pelo menos três, como todo mundo sabe, não é fácil encontrar revisores para periódicos ou manuscritos, então a gente também tem como padrão que tenha pelo menos três, às vezes a gente consegue só dois, mas de toda forma, todos os periódicos passam pelos membros do comitê, então também eles são avaliados por pelo menos três membros do comitê. Então se a revista é da área de psicologia, por exemplo, o membro representante da área de psicologia vai avaliar e mais outros dois membros do comitê da LILAX. Então os membros do comitê vão analisar toda essa documentação aqui para poder tomar a decisão da aprovação ou não de indexação na LILAX. Deixa eu passar um pouco mais rápido, acho que já acabou o meu tempo. Já acabou. Então, só para finalizar, já terminei de falar sobre os critérios, então só para a gente, dentro da BIRM, a gente tem outras formas de apresentar os dados da LILAX. E isso tem muito a ver com o nosso trabalho lá de evidência para ação. Então a gente também oferece, com os dados da LILAX e de outras bases de dados que nós temos, vitrines do conhecimento, mapas de evidência, acho que isso aqui é bem interessante, os mapas de evidência, porque ele evidencia a qualidade da publicação, que é feita uma avaliação da qualidade com base no standard chamado Amster, e também quando há brechas, quando falta publicação ou quando falta pesquisa dentro de uma determinada área. Então o mapa de evidência mostra bem isso. E a LILAX é uma das bases das analisadas. Também temos algumas visualizações de dados para indicadores de produção científica, também estamos produzindo um perfil de periódicos da LILAX, e aqui nessa parte aqui, a gente consegue ver bem a distribuição temática das revistas indexadas na LILAX. Acabou meu tempo. Também temos aplicativos e só isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sueli. Olha, ela passou o tempo cinco minutinhos, mas é ela quem tem o tempo mais curto aqui de todos nós. Então ela pode. Bom, então agora, para dar continuidade à nossa mesa e finalizar com chave de ouro, nós chamamos essa pessoa muito especial para nós, que é a Denise. Denise, por gentileza, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, então, esse painel eu vou falar bem rapidinho sobre a indexação de periódicos, critérios e dificuldades. Meu papel aqui é falar dos critérios do Cielo. Eu sou Denise, sou coordenadora do processo de indexação de periódicos da coleção Cielo Brasil. Alguns já me conhecem. Bom, então, eu só vou falar bem rapidamente aqui sobre o Cielo, que é um programa da FAPESP, que já foi mencionado hoje, mais cedo, com o apoio da CAPES, do CNPq. É um programa de infraestrutura de comunicação científica, de gestão de objetos de comunicação de pesquisa, que são os periódicos, pré-print, dados de pesquisa. Visa o aperfeiçoamento dos periódicos. Então, a gente trabalha com a questão da profissionalização, da internacionalização, da sustentabilidade financeira dos periódicos e maximizando a visibilidade dos periódicos e das pesquisas que comunicam. Bom, então, acho que o Abel mostrou um pouquinho mais cedo essa questão da evolução do programa Cielo. Nós começamos lá atrás, em 97, 98, como um projeto piloto. De 98 até 2013, a gente formou o núcleo da coleção Cielo. E, depois disso, a gente começou a trabalhar nessa formação do Cielo como uma biblioteca web de comunicação, base de dados. E, de 2018 para cá, desde o Cielo, 20 anos, a gente começou a tratar das questões da ciência aberta. Bom, então, o programa Cielo, ele se desenvolve e opera sobre cinco princípios, que é o conhecimento científico como bem público global, que deriva toda a condição do Cielo, do programa de ciência aberta. O trabalho em rede, em todos os níveis, que é maximizar a colaboração do aprendizado, da escala, etc. O controle de qualidade de todo o fluxo da comunicação científica, que é a questão da adoção das boas práticas de comunicação e inovação. A promoção dos princípios FAIR, que é informação acessível, interoperável, localizável, reutilizável. E, por último, mas não menos importante, a questão da promoção dos princípios DEIA. E esse contexto é o que a gente vai tratar agora, que a gente está tratando em toda a equipe Cielo, todo o contexto do Cielo, que é a relação das coleções, da rede toda. Então, aqui, o Abel mostrou mais cedo também as coleções do Cielo. A gente tem 16 coleções desenvolvidas, e todos esses contextos da ciência aberta, dos princípios FAIR e DEIA, são aplicados para toda a rede Cielo, que está aqui. A gente tem hoje, somando tudo, mais de 1.800 periódicos ativos em toda a rede Cielo. Falando agora do Brasil, a gente tem aqui, hoje, 23, 318 periódicos ativos, mas temos mais de 400 periódicos indexados em toda a coleção. Mesmo quando um periódico é desindexado, ele continua lá com a documentação preservada. E aí, o Cielo em números, a gente faz todo esse monitoramento dessa coleção, a gente consegue extrair todos os indicadores da coleção Cielo através dos artigos. Então, a gente consegue mapear e monitorar toda a coleção Cielo. Aqui, a questão da internacionalização, que a gente faz o acompanhamento dos periódicos para permanência. Aqui, a distribuição dos autores. Então, todos esses dados, licença, a gente consegue monitorar através das informações que são encaminhadas nos artigos do Cielo. E todo esse conteúdo que eu mostrei aqui, ele é preservado aqui pelo Cielo. O Cielo faz parte da rede cariniana, do IBICT, e a gente utiliza a metodologia LOX para poder preservar. Atualmente, a coleção Cielo Brasil está preservada, mas a gente já está trabalhando com os periódicos da rede Cielo para a gente trabalhar com essa questão da preservação para toda a rede. Bom, então, todo esse documento que ele fica disponível para vocês, a gente faz esse controle da qualidade, como através da aplicação dos critérios do Cielo. Então, esse documento de critérios que eu vou apresentar para vocês, ele foi atualizado ano passado, disponibilizado em setembro de 2022, e ele veio para consolidar as questões dos princípios DEIA como uma nova dimensão da ciência aberta. E, claro, que para ser avaliado no Cielo, a gente considera, além de toda essa questão do alinhamento da ciência aberta, mas, em primeiro lugar, o caráter científico das pesquisas, a relevância, a sustentabilidade dos periódicos, e a contribuição desse periódico aqui para a respectiva área temática. Então, esse é o documento de critérios que a gente disponibilizou lá. No site do Cielo, a gente tem todo um histórico dos critérios ao longo dos anos, desde quando a gente começou a aplicar um documento de critérios para a coleção. E a gente também tem esse documento em português, inglês e espanhol. Além dessa versão dos critérios Cielo Brasil, a gente também tem uma versão disponível para os periódicos da rede Cielo, que eles têm uns indicadores diferentes para toda a rede. Bom, então, o que a gente vai considerar nessa questão do documento de critério? A questão da ciência aberta como ponto forte, a adoção dos pré-prints, que a gente já falou aqui anteriormente, pre-review informado. Então, eu não vou tratar de avaliação por pares abertas, a gente está notando um certo medo da comunidade, então, a gente trata dessa questão do pre-review informado, que tem algumas fases, que até algumas perguntas aqui mais cedo. Então, essa questão, depois a gente pode falar com mais detalhes aqui, e mais tarde, que eu estarei disponível também. Os dados abertos, o alinhamento desse periódico com os princípios DEA, publicação contínua dos artigos, a adoção da licença CC-BY, então, desde 2015, só entra na coleção Cielo os periódicos que publicam sobre a licença CC-BY, e essa é uma obrigatoriedade dos critérios. Indexação do AJ e do AJCIO também. O ORCID, ORCID, ORCIDID, para os membros do corpo editorial e dos autores. A gente pede também a questão do crédito dos autores, porque o crédito já tem aquelas 14 funções pré-definidas, então, isso já facilita um pouco ali, definir o papel do autor no artigo, e a obediência às boas práticas de ética na comunicação científica. Então, quando chega um periódico aqui, para ser avaliado pelo Cielo, a gente vai pegar o documento de critérios e começar a aplicar. E a gente tem seis grandes etapas. Então, a gente faz o recebimento, análise dos aspectos formais, depois a questão do caráter científico, as métricas e indicadores, e, por último, o comitê consultivo do Cielo. Então, na primeira etapa, o que a gente considera? O tempo de existência. Então, tem que ter mais de dois anos de existência o periódico, tem que estar pontual, a gente não pode estar com nenhum número atrasado. Hoje, com essa questão da publicação contínua, também a gente espera que o periódico esteja minimamente pontual, ou publicando um pouquinho já à frente. A questão do registro desse periódico no ISSN, que eu acho que são questões unânimes aqui das bases de dados, para estar no Cielo tem que ser o Open Access, e o endereço completo do periódico. Então, na segunda etapa, passando disso, na segunda etapa, a gente já começa a avaliar se ele publica sobre a modalidade continuada, se ele adota a CCBAI, faz uma análise de todos os membros do corpo editorial, para ver essa questão da endogenia, da internacionalização, e se tem todos os elementos necessários aqui, para a gente poder fazer a marcação desses membros, e depois a interoperabilidade dessas informações com as bases de dados. A questão da filiação completa dos autores, revisão por pares informada, que aqui é nessa parte, o que a gente começa a olhar. Se o periódico publica o nome do editor associado ou do editor de sessão no artigo, esse já é um passo importante para a abertura do processo de avaliação pelos pares. As outras questões são possibilidades que ele precisa disponibilizar na política editorial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, artigos com DOI, com a filiação completa, para a gente poder recuperar aqueles indicadores que eu mostrei anteriormente, a gente precisa receber, publicar um artigo com as informações de afiliação, certinhas. Então, numa terceira etapa, a gente vai avaliar o caráter científico e o alinhamento com a ciência aberta, efetivamente a adoção disso. Então, ele vai ser encaminhado para a análise dos especialistas da DOC, da área, a gente vai analisar a relevância desse periódico para a área, para a área dele dentro do Cielo e para a coleção Cielo como um todo. Como é que é a questão da sustentabilidade desse periódico, vai fazer uma análise de todo o corpo editorial e do fluxo de gestão editorial, e analisar também a qualificação desses membros e qual é a contribuição efetiva para a área temática dentro do Cielo. E a quarta etapa é a análise dos métricas e indicadores, que a gente vai analisar a presença desses títulos nas bases de dados e indexadores. Então, como é que eles estão publicados, se tem muita publicação, pouca citação, muita citação. Então, é nessa hora que a gente vai fazer esse levantamento dos indicadores. Hoje, os periódicos da coleção Cielo Brasil estão contemplando essa distribuição, que está descrita aqui, por grande área temática. E a quinta etapa é a análise de mérito científico. Então, todos esses periódicos, eles vão ser encaminhados para avaliação dos especialistas da área, que são pesquisadores renomados na área de atuação, da comunidade científica, são editores também. Às vezes, eles são indicados pelos membros do Corpo Editorial. A gente tem um banco grande de pesquisadores e pesquisamos também através do Currículo Lattes. E, depois de tudo isso, a gente encaminha o periódico para avaliação do Comitê Consultivo do Cielo, que é composto aqui por editores das grandes áreas de atuação. Então, é sempre o representante titular e o suplente. Então, o Comitê Consultivo é composto por seis representantes das grandes áreas, além do representante da ABEC, da FAPESP, do CNPq, da CAPES e dos diretores do programa Cielo. Então, esse grupo é quem vai fazer essa avaliação dos periódicos. Todo esse documento que a gente recebeu, que a equipe recebeu, ela vai transformar aqui em relatórios que ficam disponíveis para os membros do Comitê Consultivo do Cielo, antes mesmo da avaliação. Então, os membros começam a trabalhar com a gente quase que instantaneamente após o recebimento desses periódicos, que a gente já produz todos os relatórios que serão apresentados na reunião, e a gente começa a trabalhar com o comitê em uma pré-análise. E aí, além desses aspectos todos dos relatórios que o comitê vai avaliar, vai avaliar pontualmente cada um daqueles itens que estão disponíveis no documento de critérios, além da questão da pontualidade e da política editorial atualizada desse periódico. A recomendação é que os editores do Cielo tenham sua política sempre atualizada. E aqui um ponto importante que realmente desindexam o periódico da coleção Cielo Brasil é a questão do atraso. Seis meses sem publicação na coleção Cielo, ele é automaticamente desindexado. Então, depois de todo esse dossiê, a composição desse dossiê apresentado pelos vários membros do comitê, eles vão analisar essa documentação e aí vão ver se é aprovado para inclusão ou reprovado. Quem aprova ou reprova um periódico para entrada na coleção é o comitê consultivo. A equipe Cielo trabalha na composição do dossiê, no levantamento dos dados, dos indicadores, na composição de toda a avaliação para disponibilizar para o comitê consultivo. Mas é o comitê consultivo do Cielo responsável por aprovar ou reprovar um periódico e por desindexar um periódico da coleção Cielo. E, até hoje, a gente já fez 60... Na verdade, aqui está 69, porque a gente já está considerando a reunião que vai ter em dezembro. Então, a gente já se reuniu 68 vezes, desde a sua criação, que foi 2001 até o momento, e nós já avaliamos mais de 3.600 periódicos, a maioria deles mais de uma vez. Então, aqui, os desafios dos periódicos para inclusão e para permanecer na coleção Cielo é cumprir com os critérios que a gente disponibiliza no documento de critérios. Então, a expectativa do Cielo é que, em 2024, todos os periódicos da coleção estejam totalmente alinhados com essa questão da publicação continuada, da licença, da adoção da ciência aberta e dos princípios DEA. Isso não só para o Brasil, mas também para toda a rede Cielo. E também, com isso, a gente espera aumentar a visibilidade dos periódicos da coleção Cielo com a presença de toda a coleção no Web of Science e no Scopus. Então, depois de toda essa avaliação que a gente faz, se alguém ainda não for da coleção, que eu vi que tem alguns periódicos que não fazem parte da coleção Cielo Brasil, aqui eu disponibilizo os procedimentos para inclusão. Essa é a equipe que trabalha com a avaliação, comigo, sou eu, Amélia, Ednilson e Maria. Então, quando vocês encaminham a documentação para a avaliação do Cielo, essa é a equipe que vai fazer a avaliação do periódico. A avaliação é, basicamente, preencher um formulário com, acho que, 14 abas sobre o periódico. Aí tem que encaminhar uma carta de apresentação, o formulário que vocês utilizam para análise do seu artigo, e um PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Editorial do Periódico, que é um plano de 1 a 5 anos, de 1 a 3 anos. Então, é isso. Desculpa correr, não queria atrasar. E eu fico à disposição de vocês para esclarecimentos, perguntas, agora e depois do evento. Obrigada. Obrigada, Denise. Denise arrasou no tempo. Bom, eu gostaria de fazer um duplo movimento, agradecer, claro, as nossas palestrantes. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, que fosse disponibilizado o QR Code para avaliação das nossas palestras do dia de hoje. E, logo em seguida, eu vou abrir para as perguntas. Eu gostaria de solicitar, por gentileza, que vocês dessem prioridade às perguntas direcionadas à Sueli e do Lilacs, considerando o horário apertadinho que ela tem, para, infelizmente, nos deixar aqui com saudades. Então, por gentileza, eu gostaria da enquete em que vocês vão avaliar qual das palestras do dia vocês mais gostaram, mais chamaram a atenção. Equipe técnica, por favor. Equipe técnica, por gentileza, eu gostaria de deixar aqui com saudades. Equipe técnica, por gentileza, eu gostaria de deixar aqui com saudades. Equipe técnica, por gentileza, eu gostaria de deixar aqui com saudades. A gente vai dar um tempinho curtinho, de um minutinho. A avaliação de vocês é importante, porque, a partir da temática que vocês elegem, a gente pensa, então, em fomentar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto